Olá pessoal, eu sou Marcelo Santos e hoje trago algumas opções para você criar imagens realistas com inteligência artificial, um pouco de simples, de maneira gratuita. Então, se de alguma forma este vídeo estiver ajudando você, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Então, chega de enrolação e vamos ao vídeo. Bom pessoal, começando o nosso vídeo, hoje eu quero mostrar para vocês a possibilidade de estar gerando imagens com inteligência artificial de maneira gratuita, imagens que se aproximem bem da realidade, imagens bem realistas, e sem a necessidade de estar pagando o mid-journey. Às vezes a gente não quer pagar ou não tem condições de pagar, mas pode estar utilizando aí dessas ferramentas gratuitas, como o Catbeard, como o Willow. As imagens excelentes, o Blue Willow também, e como o Leonardo também, né galera? A inteligência artificial do Leonardo lá também geram umas imagens bem interessantes. E vou fazer um teste aqui no Blue Willow. Nós vamos utilizar o tradutor para estar colocando aqui o nosso prompt em português. e para nós pegarmos o prompt em inglês. Aqui galera, o prompt é, esse aqui com fotografia de uma mulher bonita. Aí tem uma vírgula, com cabelos ruivos longos. Mais uma vírgula, na cor da pele branca, mais uma vírgula. Olhos castanhos, mais uma vírgula. Rosto detalhado. Outra vírgula. Efeito de cinema, mais uma vírgula. Tema de inverno, mais uma vírgula. E por último, 4K. Vai dar uma resolução bem legal na imagem. Então assim, é... Nós criamos o nosso prompt aqui. Está copiando ele. E vamos levar lá para o Blue Willow. Vamos ver o que o Blue Willow traz para nós com esse prompt. Para o Blue Willow gerar aqui. Vocês podem ver galera, as imagens se aproximam bastante da realidade. E não é um prompt difícil de estar montando, né? A gente pode estar adaptando conforme a necessidade de cada um. O link das ferramentas lá está todo na descrição do vídeo para vocês. Olha galera, trouxe aqui. Para ter imagens como de costume no Blue Will, né? Cara, interessante as imagens lá. Bem próximas da realidade. E de maneira gratuita. Não que é melhor ainda. Takedown. E nessa 4K, vamos ver. Lá fica. Essa aqui não ficou legal, né galera? Ficou com... Os olhos ficaram diferentes um do outro, ó. E essa aqui... E na 1... E na 1... Essa aqui já ficou legal. Mas vocês veem, né? É como aproximam bastante da realidade, né? Fizando aí um prompt bem simples. Só detalhar um pouco mais o prompt. Que a ferramenta traz uma imagem bem interessante para a gente. Vamos utilizar esse mesmo prompt. Lá no... No Leonardo agora. Vem aqui. Essas imagens aqui, galera. Foi um teste que eu já fiz antes, ó. São umas imagens bem interessantes também, ó. Imagens bem próximas da realidade mesmo, né? Aqui o Leonardo, ele dá 150 créditos por dia. Dá para aproveitar esses créditos aí para estar gerando umas imagens bem interessantes. Bom, pedi para o Leonardo gerar a imagem agora aqui, com esse prompt. Vamos ver que ele já era rapidinho também. Vamos ver que ele já era rapidinho também. Com poucas palavras, ele trouxe uma imagem bem interessante para a gente. Então, assim, tudo é uma questão de ir testando os prompts, né? Prompt baseado, isso tinha a palavra fotografia, né? Fotografia de uma mulher bonita. Poucas características a mais, ele trouxe um resultado bem promissor para a gente. Também temos aqui, né, galera, a ferramenta CatBeauty. Também gera umas imagens bem interessantes para a gente aqui. Vamos lá gerar aqui, vamos ver se ela vai gerar, porque ultimamente ela tem ficado bem lenta, essa ferramenta aqui. Diz que devido ao grande número de pessoas utilizando, né? É, vai gerar, ó. Então, vamos ver se ela vai gerar. Em cima já deixa um aviso ali, ó, que tem uma grande demanda, pode demorar um pouco mais que o normal, né? Essa aqui trouxe um cabelo bem ruim mesmo, né? Então, galera, para vocês terem uma ideia, essas imagens aqui, vão todas geradas com o CatBeauty, ó. É, utilizando esse prompt que eu passei para vocês, né? Algumas eu fiz alguma modificação no prompt, mas basicamente é esse prompt aí. Vocês podem ver aí que traz umas imagens bem interessantes, ó. Aí, ó. Quase mais, bem legal. A ferramenta aqui, galera, ela foi atualizada. E agora ela tem a opção aqui para estar adicionando aqui os prompts negativos também. O padrão já traz alguns pontos negativos aqui, né? As imagens é legal aqui. E aí, ó, galera, o vídeo de hoje era isso aí. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.